É fundamental para Abraão cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele Abraão após esquadrinha toda a terra Como que tomando posse dela pela fé Ele ficou ao dar ao Senhor Ou seja, você sabe o que Abraão se preocupou? Em celebrar uma verdadeira adoração ao Senhor Jesus Vida de propósito ela tem adoração Vida de propósito ela tem altar Vida de propósito ela tem vida com Deus Na presença de Deus Vida de propósito Ela tem Deus todos os dias na tua casa De segunda a segunda Entra mês e sai mês De janeiro a janeiro Falta quatro meizinhos para nós terminar o ano de 2024 Mais um ano e está indo embora Quem não fez ainda dá tempo de fazer muita coisa Inclusive tomar uma atitude para viver uma vida de propósito Ainda é tempo Porque vai passar muita água ainda de parte da ponte Dentro desses quatro meses E você Se você entrou aqui nesta noite Querendo tomar uma atitude Ou viver alguma coisa nova para a tua vida É o momento de viver uma vida de propósito Aleluia Porque a vida de propósito tem altar Tem comunhão Tem Deus na casa Tem Deus na família Aleluia Tem Deus operando no meio da família Oh louvado seja o nome da família